Boa noite galera, beleza? Estamos aí firme e forte, né? E aí, eu vou fazer mais um vídeo aqui para vocês, que é o Inácio aqui. Eu vou mostrar logo a benção aqui, né Inácio? A benção de 50 polegadas aí, como eu falei lá no vídeo anterior. A outra madritor na cozinha pegou essa aqui, hein? Isso aí que eu sou a conferência, né? Mas beleza galera, e aí... É... A vida é assim, né? A gente que confia no Senhor, tem as coisas, né? Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade e eu comprei, né? Isso daí, e a outra eu botei na cozinha. Vou passar aqui o corredor aqui agora, tá escuro. Vou mostrar a Belinha aqui, viu? Belinha! Belinha! Oh, Belinha! Então, tá certo. Galera, é isso aí. Nós... Olha o que também tem aqui, viu? É tudo o benção do Senhor aqui, ó. A gente vai se deliciar agora no Inácio, né? Vai se... Vai se... Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar... Também. Batei lá. E vim daí. Vigue lá, Carolina, se eu gostar. Então, meus queridos e amados irmãos, ou... Porque... Como é que se diz? Na palavra do Senhor diz, né? No Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que é que eu quero dizer com isso? É... A gente que faz as coisas, né? Com... Com amor, né? Com vontade. E aquilo que você tem vontade de fazer, você faz. É você ficar... É... Você fica realizado, né? É mais uma conquista que você... Tenha. Pedido a Deus, Deus... Abençoa... Ricamente, né? É uma conquista. Quando você... Tá um plano e consegue, né? Aí... Você se sente... Realizado, saudável. É... Que você conquistou. Aí... Eu tenho um exemplo aí. Eu tenho um colega... Nessa... Nessa greve dos caminhoneiros, né? Nesse negócio... A paralisação do caminhoneiro. Ele é um cara... Que tem as coisas, né? Aí ele... Pegou... Encheu o carro dele. Ele tem os caminhões... Carro pequeno. Encheu de quentinho. Aí foi pra estrada, né? Só que ele foi na lei. Ele foi logo na Polícia Rodoviária Federal. Na... PRF, né? Falou... A justiça disse... Não pode dar. Aí ele encheu as caminhonetas de... Eu não vou citar... Eu não vou dizer o nome dele, não. Sabe? Mande... Mande... É... Não fazer propaganda, né? Mas... Ele disse... Passou os dois dias... Conjunto com os funcionários dele... Na estrada... Aí... Ele disse... Só é tão... Eu me senti realizado... Porque eu queria fazer isso mesmo. E... Dar com meus caminhoneiros... Na comida... Quentinha... Ele dava... Quentinha... Água... E caraiame... Tudo, né? Que ele tem na fazenda... Lá... No estado de Pernambuco. Aí ele me disse... Até... Isso eu tenho... Realizado... Daquilo... Que eu fiz, né? Que tava tudo parado. O caminhão dele tava rodando... Eu tinha comida em Cantinho, né? Aí Deus tocou no coração dele. Aí pronto. Você vê que Deus abençoa tanto... Que ele... Já botou no mercadinho. Diz que nem pensava, não. Essa semana ele falou... Ela botou no mercadinho. E graças a Deus... Tá indo... E tá dando certo. Que ele... Nunca pensava isso, né? Mas quem faz coisa... É com vontade... Com amor, né? A Deus. Ele sempre é um cara... Que ele gosta de ajudar. Entendeu? Ele é um cara que... Gosta de ajudar... As pessoas. E aqueles que ajudam... Você sabe, né? É recompensado. E aqui está... Estamos aqui... É um pequeno testemunho. Vou mostrar aqui o nosso aqui. É um maluí pra galera. Oi! Um pouco me... Olha... Bizzar... Agora... Agora um pouco me... Bizzar... Agora no mês de Jesus... Eu compro a... Hoje... Opa! Gosto... Pizzar... Muito... Pizzar... Pizzar... Aqui está Inácio... Aqui está... Tana Marisa aqui... É... É assim mesmo, né? A gente não pode sair de casa. Eu cheguei hoje, né? Mais tem esse problema... Ninguém pode sair de casa... Para comer uma pizza fora... Aí tem que fazer pedido, né? E comer em casa mesmo... Melhor ainda, né? Porque não sai... De casa não arrisca a vida... Não... Não gasta gasolina... Só de boa... Pepe... A gente sai... E todo mundo está sabendo... O problema que está aí... Que ninguém pode sair... Inclusive, galera... Eu estou de fera... Vou usar para vocês aí... Mas eu vou sempre... Postar uns videozinhos aí... Para vocês assistirem... E... Ficar só de boa... Porque eu estou de fera... Mas estou trabalhando, né? Aqui não pode viajar... A gente sempre viaja, né? Quando está de fera lá... Paraíba... Pernambuco... Mas esse ano... Não vai viajar não... Ficar por aqui mesmo... Aí eu... Falei na empresa... Vai ficar trabalhando... Graças a Deus... Estamos... Vamos morrer... E fazer tudo aquilo que gosta... Que é dirigir caminhão, né? É a melhor coisa... A gente tem que... Agradecer... O que Deus dá para nós, né? O trabalho que Ele dá para nós... Mas... É assim mesmo... Deus está no controle... E nós vamos vencendo... Todos os riscos que a gente passa na estrada, né? E Deus vai nos abençoando... E abençoando toda a minha família... Porque Deus está no controle de todas as coisas... E... Tudo isso... É para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque Deus é fiel... Sem fé... É impossível agradar a Deus, né? É impossível agradar a Deus, né? Como fala aí... No... Presbítero Cláudio... Sem fé é impossível agradar a Deus... Então... Estamos aí... Forte e firme... Na presença do Senhor... Orando na madrugada, né? Orando na madrugada, né? Junto com os irmãos aí... Fazendo aquela oração de madrugada... E Deus vai... Abençoando e repreendendo esse mal que está no mundo aí, né? Essa pandemia... Que só ele é quem pode todas as coisas... Daniel... Orava três vezes ao dia... E venceu, né? E... Nós venceremos em nome do Senhor Jesus... Amém? Deus que abençoe a todos vocês... Se inscreva lá no canal... E dê seu joinha... Vou mostrar outra televisão aqui... Que estava... Estava lá na sala, né? Mas Deus nos abençoou... É mais... Botando ela aqui... E tem outra lá... Olha, galera... Olha assim... Deus que abençoe a todos... No nome do Senhor Jesus... Amém? Amém?